Eu estou na ponte do Brooklyn, marcada demais. Um lado aqui do protesto, mas a galera só bicicleta. Então ande lá. Interessante. Então a gente pensa que é fininho, pequenininho. Marcada demais. Espetáculo aqui a ponte. Um frio danado. E aqui a placa da ponte, com o primeiro ar. Um espetáculo. Prefeitura aqui. Agora nós vamos lá, saímos da ponte do Brooklyn. Passamos aqui em frente. E vamos ali no Memorial do Atendição. Caramba! Não sei por que esse não, mas é um novo prédio de propaganda. E aqui é o patrimônio de Portugal. E aqui é um reforço de uma novidade mesmo. Depois de um lugar. Tena de santo bom, tem o ponte do Rio. Então possui meus coelhos. A ateliê é bonitinha, agradável, muito beijo aqui viu, mais emocionante, frisão A ateliê é bonitinha, nossa, velho de louco aqui viu, imaginando, se passou no dia, vou ver uma dama de Tussu agora, com as suas, com as sonoridades de sênios. Olha aqui o Michael, do lado do Ozzy, e aí o Ozzy, tudo beleza, está meio paradão, O que foi? Estou aqui com a Beyoncé, olha que corpão da Beyoncé, e aí Beyoncé, está aí?